Bom, e agora a gente vai falar de beat tênis e também de mulheres que se reúnem pra jogar e ajudar causas sociais. Matheus Medeiros te conta a sua história. Sol, areia, beat tênis? Não dá pra negar que é um dos esportes que mais crescem no país, só que esse aqui é diferente. Nós temos muita diversão, temos DJs, cantores, bebidas, diversão, amizade, eu acho que é o mais importante. Esse é o torneio feminino de beat tênis do Casa Amigas. 160 mulheres reunidas pra um dia de esporte e de festa, em plena quarta-feira. Funciona da melhor maneira possível, né? A gente já se programa e se prepara pra estar aqui, né? Tem atleta iniciante, amadora, experiente e até profissional, sem limite de idade. Dá pra ver que tem muita parceria, mas também vontade de ganhar. Ah, tem muita competitividade, tem muitas aí que dão sangue. Tem outras que preferem até sair mais cedo, que é pra poder participar da festa, né? Porque festa é uma coisa que a gente sabe fazer. Mas eu já adiantei que esse beat tênis é diferente. Por trás de tudo, elas incentivam uma causa muito importante. O Casa Amigas sempre apoia uma causa social. E dessa vez a gente tá apoiando o projeto Remissão, que ajuda crianças que estão fazendo hemodiálise no Hospital das Clínicas. Então são mulheres que se unem em prol do bem, que é um bem pra elas e um bem pra outras pessoas também. Eu trouxe pra elas essa questão das crianças que fazem hemodiálise lá no Hospital das Clínicas. Então são crianças que fazem hemodiálise pelo sistema público. São crianças humildes, carentes, de famílias carentes. Elas estão lá passando o dia inteiro ligadas numa máquina. Então tem criança lá de 3 anos até 15 anos. Então tem uma médica lá que chama a doutora Denise, que organizou esse projeto. E ela reúne muitas pessoas pra dar cesta básica, produtos alimentares. Um dia de festa, esporte e missão cumprida. Elas não param dentro e fora das quadras. E tudo indica que estão só começando. Nós estamos aí na sétima edição. Essa especial é uma edição Shine, né? E a gente tenta pelo menos manter sempre o nosso padrão de alegria, de bons jogos, né? Uma festa espetacular, junto aí com a nossa ação social. Acho que a parceria realmente é o que nos une. Bom, agora chegou a hora de ir embora, né? Já deu o nosso horário, já venceu, na verdade, o nosso horário. Paulo Carneiro tá chegando com o Bande Cidade em Goiânia e em boa parte do estado. Em Rio Verde você fica com o Romulo César, que tá chegando com o Bande Cidade interior. O jogo aberto fica por aqui. Eu volto amanhã a partir de meio-dia. E aí